Don't be a baby, remember what you told me, shout out and watch ya Já deu like nesse vídeo de quarta, hoje é quarta That's what she got for waking up and baby Olá pessoas brilhosas, hein de Malemolens, welcome back to meu, seu, nosso, Tzane Quem é que tava com saudade da Carol, quem é que tava com saudade da Carol, faz o favor de levantar a mão aí, deixa o like nesse vídeo Pois é, pois é, porque eu estou me esforçando pra trazer os tops das querências de Tz que vocês tanto pediram E hoje eu trago para Tz o top de 10 Protetores térmicos, sim, de spray, são um dos melhores protetores que eu usei no ano de 2018 Eu tava no ano de 2010, eu sempre que eu tô com o ano de 2010 na cabeça Então se você foi uma das pessoas que pediu esse vídeo, fique atento a cada explicação A listinha de quem é liberado vai tá aqui embaixo, no box de informação Links também onde comprar, vai ter tudo descrito aqui embaixo Então vamos começar esse vídeo, já deixa o like no botão, se você já deu o seu likeão, que eu sei que você já deu Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra saber que hora que a Carol vai aparecer aqui com mais vídeos babadeiros pra Twitch Proteção térmica, quando a gente fala de proteção térmica, a gente fala, obviamente, de proteger o nosso fio contra as altas temperaturas A chapinha, as altas temperaturas do secador, as altas temperaturas, por exemplo, do Babyliss Carol, como eu sei que um produto, ele tem ação de proteção térmica Geralmente ele vem escrito na embalagem que ele é para a proteção térmica dos fios Porém, existem alguns componentes que a gente sabe que dão essa proteção térmica Então, por exemplo, um silicone, um dimeticone, um ciclometicone São os silicones que podem ajudar aí nessa proteção térmica Então, o silicone é um vilão, ó meu Deus, ele não presta não, ele não é o que nem um petrolato Ele é um componente que ele vai ajudar a dar essa maleabilidade pro cabelo Ele vai promover esse efeito de cabelo brilhoso e proteger contra as altas temperaturas Ele é um componente que eu gosto muito e que eu não retiro do meu cronograma aí Que eu sempre gosto de ter um produto que tenha um silicone na sua fórmula Mas Carol, eu não uso silicone, eu não uso nada com silicone porque eu não gosto de silicone Existem outros ativos que promovem essa proteção térmica, existem sim Como, por exemplo, alguns copolímeros, depois eu posso fazer um vídeo específico pra Twitch falando sobre isso Por exemplo, um quaternio 70, enfim, tem outros elementos que podem auxiliar nessa proteção térmica Caso você não queira utilizar o silicone Mas vamos lá ao nosso top 10 da nossa lista com os melhores protetores térmicos que eu usei esse ano Então, em décimo lugar, vos trago CHI, queratim, living conditioner Gente, esse produto aqui eu comprei já tem um tempinho, ele é da CHI Essa marca aqui que eu sempre quis, a vontade de testar e nunca testei em minha vida Ele tem, assim, um cheirinho bem perfumado, me lembra alguma coisa de infância, assim, me lembra brinquedo de infância E ele é um protetor térmico que ele contém queratina Então ele é específico para cabelos que passaram por descoloração, por químicas, etc Cabelos que estão precisando repor essa queratina no cabelo O ponto positivo dele é que é para escova, ele é uma beleza Você consegue escovar o cabelo, fica bacanudo O ponto negativo é que o cabelo fica um pouco denso E se você aplicar muito desse produto, ele fica um pouco pesado Mas é um living muito bacanudo São 177ml e ele é um pouquinho mais, não digamos, spray líquido Mas ele é um cremezinho Então, para a galera que gosta de living e spray, porém cremezinho bem fluido Esse aqui é uma boa opção Em nono lugar, já é o segundo vidro que eu tenho dele E eu gosto muito, muito dele Porque ele é bifásico Que é o óleo de cauterização bifásico, óleo de tratamento da Avon Esse óleo aqui, ele não é novo Eu já fiz uma resenha muito antiga Dessa linha aqui no canal, se vocês quiserem, eu posso trazer de novo a resenha Ele é o único da lista que não é liberado low pool Ele possui um petrolato em sua fórmula Porém, eu gosto muito do cheiro dele E do efeito que ele me dá no cabelo Aqui ele fala que ele tem uma tecnologia Ele é um óleo de cauterização Ele vai promover esse efeito reconstrutor nos seus fios E ele é bifásico Então você tem que chacoalhar para você utilizar Ele não deixa o cabelo oleoso Me promove muito, muito brilho Então é um óleo de cauterização assim Que na verdade não é um óleo É um óleo, é um óleo, é um óleo É um spray assim, bem bacanudo Deixa o meu cabelo muito brilhoso Então o nono lugar vai para ele Em oitavo lugar, ele acabou de chegar Mas ele já conquistou o meu coração Vos trago o spray Mais liso da Biostratos Esse spray aqui, ele é para aquelas pessoas que gostam do cabelo mais lisinho Ah, mas Carol, eu não quero utilizar química Eu quero que meu cabelo fique mais lisinho Mas eu quero que dure as lavagens E que eu possa utilizar o produto Que seja um produto babadeiro Essa linha mais liso Em breve eu vou trazer resenha no canal Por que ela funciona? Porque ela possui um silicone Que chama Polisilicone 29 Que esse Polisilicone 29 Ele tem esse efeito de promover Um cabelo mais emoliente Um cabelo mais liso também É uma fórmula também que contém itens de reconstrução Toda vez que a gente fala em promover um cabelo mais liso Um cabelo mais emoliente Mais, digamos assim, alinhado A gente sempre tem um item de reconstrução Porque a reconstrução Ela vai promover esse efeito, né? Óbvio de reconstrução Repor a massa perdida aí do seu cabelo E promover o alinhamento das cutículas O spray mais liso, anti-umidade Ele funciona assim E o brilho que fica no cabelo é maravilhoso Então eu vou trazer a resenha desse produto em breve pra vocês Posso dizer que o cheiro dele é um cheiro um pouquinho de álcool Assim, não me agrada Porém no cabelo ele fica bem perfumado Quando você faz a escova E quando você faz a chapinha Já venho dizer pra tu Que teve gente que falou assim Ah, mas eu não quero fazer chapinha Eu não quero fazer escova Eu quero utilizar somente esse spray O meu cabelo vai alisar? Não, porque ele não é um alisamento Ele é um produto que ele vai auxiliar a sua escova E auxiliar a sua chapinha Porém, ele sozinho não vai promover esse cabelo de liso instantâneo Imediatamente só jogando spray Até porque liso instantâneo Só utilizando um produto São somente progressivas Botox Esses produtos de alisamento Que mudam a estrutura do fio Esse tipo de produto É que ele não vai mudar a estrutura do seu fio Ou seja, usou hoje Lavou amanhã Não usou nunca mais O seu cabelo vai voltar à curvatura normal Porém, utilizando aí adequadamente Utilizei hoje Daqui a dois dias eu utilizo de novo Vamos botar uma regularidade Digamos assim Usando regularmente Regularmente O seu cabelo vai sim se manter mais liso E você vai ter menos dificuldade até de escovar Vai ser um cabelo mais malemolente Enfim Tá certo? Em sétimo lugar Um produto que também é bifásico Esse aqui é o Extreme Riper da Doha Que era antiga do Doctor Hair Esse produto aqui pra mim Ele foi assim Um spray que me chamou muita atenção E que eu comecei a utilizar assim Não dando muita coisa pra ele Eu sei que os produtos da Doha São extremamente assim profissionais São produtos bacanas Não são produtos baratos E esse spray aqui Eu deixei ele um bom tempo lá Ele é bifásico, né? Você tem que aí misturar ele Pra poder você ter o efeito E ele é para cabelos Que passaram por também descoloração Porque ele é um spray de efeito reconstrutor O cheiro dele, gente É tão maravilhoso É um cheiro É uma fragrância tão gostosa E o efeito no cabelo Fica um cabelo tão macio Eu resolvi sim trazer ele pro top Ele é um produto que não é muito barato Porém, ele dura bastante Você aplica e ele é um spray bem levinho E ele promove esse efeito reconstrutor Então a Doha trouxe esse produto pro mercado Focado realmente na galera que quer reconstrução Porém, não quer deixar o cabelo, né? Fora aí da malemolência e da brilhosidade que a gente ama Então é um spray assim que é muito, muito, muito bom Eu vou trazer um dia a resenha desse kit pra vocês Que eu tenho que é maravilhoso 10, 9, 8, 7 Em sexto lugar também Outro produto bifásico Porque foi o ano dos bifásicos, né? Vozlias apresentam para tudo isso aqui Vocês já conhecem Magia O Unicórnio Forever Lins Esse produto aqui Ele me promoveu Um efeito assim Um pouquinho de nutrição Embora ele tenha A carboxisteína na sua fórmula A carboxisteína lisa Que não sei o que A carboxisteína é um aminoácido E sozinha na fórmula Ela não alisa Ela precisa estar junto aí Com um formal ou com um outro ácido Pra ele poder promover esse alisamento É uma fórmula bem hidratante Porém, o que deixou a galera Muito assim, triste aí na internet Foi que o Magia de Unicórnio Ele tem um cheiro de perfume masculino É um perfume que eu gosto bastante, tá? Ele é bifásico Você tem que misturar ele E ele é um liquidozinho E deixa o meu cabelo muito brilhoso Eu amei o resultado desse produto Porém, eu só acho Que ele poderia ter um cheiro assim Um pouco mais doce Quando eu lembro de Unicórnio Eu lembro uma coisa mais algodão Eu lembro uma coisa mais doce Uma coisa mais assim, infantil E eu achei que o cheiro dele Não condiz com a embalagem Mas não, deixa de ser um cheiro gostoso É um cheiro de perfume masculino Quem gosta desse cheiro amadeirado De perfume masculino Vai curtir E ele me promove sim Muita hidratação Emoliência É um quesinho de reconstrução Mas é um produto maravilhoso Então, quem gosta desse efeito Mais óleos Principalmente pra quem tem muito frizz Ele vai dar um jeito no seu cabelo Pode finalizar da forma que você quiser Não precisa passar chapinha Ele vai te proteger do sol Ou da piscina, da praia Enfim Ele é muito versátil Então ele ganhou o sexto lugar Entrando aí agora no top 5 Uma surpresa no quinto lugar Vou usar a presente do LLL Bibi Hair Spray Bifásico Secrets Professional Na verdade, quando eu olho na internet Todo mundo fala muito bem desse produto Eu não sabia porquê Fui lá na Ikezaki esses dias Encontrei ele por R$29 Na versão de 110ml Também é bifásico, tá? Eles são dois liquidozinhos rosa Apliquei no cabelo e tive uma baita surpresa Que ele tem o efeito do primeiro lugar Que entra aqui Deixa eu ver o cheiro dele É um cheiro bem doce assim É um cheiro bem gostoso Bem perfumado E ele é um produto nacional Então, o primeiro lugar Eu tive um efeito muito parecido com ele Aqui ele fala que ele dá proteção solar Hidratação, restauração, anti-quebre e anti-freeze O efeito dele no meu cabelo É um efeito de cabelo totalmente macio Se você tá precisando de efeito de cabelo soft, macio Ou você vai comprar esse Ou você vai comprar o primeiro lugar Porque eles são maravilhosos O efeito é muito parecido Porém, esse aqui eu ainda indicaria para cabelos Que precisam de um pouquinho de reconstrução Porque no fim ele dá um pouquinho de reconstrução sim Pode aplicar antes e depois da escova, Carol? Sim, normalmente Eu preciso reaplicar a cada vez Que eu for, não, não precisa Porque o silicone ele só vai sair na hora que você limpar com sulfato Então não há necessidade de ficar reaplicando Porque ele já tá ali no cabelo Butch é um produto que eu amei E foi uma surpresa gigantesca E ele é maravilhoso Butch e os outros quatro lugares aqui são maravilhosos também Assim um pouco mais do que ele Em quarto lugar, ele não podia faltar aqui Porque esse ano foi o ano dele Eu o simplesmente amei Ele é em creme, mas ele é leve Ele é suave e ele é barato pra caramba Brá, brá Vostrago, MC Levin, linha Crush Soft Hair Seja lá o que for que a Soft Hair botou dentro dessa embalagem Ele é maravilhoso, Andy perfeito Ele tem proteção térmica Ele tem proteção solar Eu não me lembro o cheirinho dele É um cheirinho bem gostoso Um cheirinho assim que lembra boneca, sabe? É um cheirinho que lembra brinquedo novo E ele vem nessa versão de quase 300ml São 290ml por um produto muito barato Que você vai achar aí por 10 reais O toque no cabelo é tão macio É tão aveludado Que o meu já tá aqui, ó Eu acho que o meu já tá bem aqui, tá? Porque ele já tá bem leve E eu vou com certeza comprar outro Porque ele é maravilhoso Ele não é totalmente creme, mas ele não é totalmente líquido Ele fica aí no meio Ele não enseba o cabelo de forma alguma Ele não pesa E ele é maravilhoso Eu acho que a Soft Hair é só aceitando esse produto E eu amo o MC Levin Em terceiro lugar Um produto para as lisas E que querem manter também o cabelo mais liso Bye Bye Volume Liso Mágico da Forever Liso Não sei o que a Forever Liso arrumou esse ano de 2018 Porque a Forever Liso me vem com um spray Um spray e outro spray E esse aqui, ele é um spray totalmente assim Mais líquido do que o Magia de Unicórnio Ele também possui itens de reconstrução na sua fórmula Porém, ele é termoativado Então, você precisa fazer a chapinha diferente do Liso Mágico Liso Mágico você pode finalizar como quiser o seu cabelo Já o Bye Bye Volume Liso Mágico Ele precisa que você ative Para ele dar aquela brilhosidade maravilhosa no cabelo É um produto que usou hoje Lavou amanhã O cabelo volta ao normal Ele não altera a sua estrutura Porém, ele é um produto que é muito cheiroso Eu gostei muito dele Porque ele é muito levinho Ele é um spray, ele evapora assim Ele lembra muito perfume E o cheiro dele fica muito no meu cabelo Então, acho que a Forever Liso esse ano acertou A embalagem dele é bem bonita Mas lembra um pouco pra mim Foi um pouco cópia aí do Liso Mágico da Lovell Que é um outro meu favorito Mas se isso não tem a casa, depois a gente conversa Em segundo lugar, ele não poderia faltar aqui Esse ano ele foi reformulado Ele tá livre de parabéns Que é, obviamente, o fluido pra escova Da Tri... Saí errado Da Trivit Ele vai promover essa proteção térmica Proteção solar E ele vai auxiliar você a fazer sua escova Então, quando você usa esse produto aqui Ele deixa o seu cabelo mais emoliente Ele promove brilho Além dele conter a queratina Que vai trazer um pouquinho de reconstrução também E o óleo de camelina dourada Que me dá muita nutrição O cheiro é o cheiro dessa linha da Trivit Ele é muito levinho também Ele não fica denso no cabelo Ó, meu Deus, meu cabelo vai quebrar Porque tem queratina Meu Deus, eu vou morrer Não Ele é maravilhoso Ele é uma aguinha E o cheiro dele é um luxo Uma fórmula gigantesca E é, assim, um dos produtos que eu amo Eu tenho, se não me engano Acho que três da versão antiga E dois da versão nova Enfim, eu tenho um monte E eu tenho um monte já que acabou Acho que eu tenho uns dois que acabaram Então entra ano e sai ano A Itália Hairtech conseguiu melhorar esse produto Ele já era bom E agora ele é totalmente livre de parabéns Então ele ganhou o segundo lugar Ele só não ganhou do primeiro lugar Porque o primeiro lugar Ele me traz um efeito, assim, totalmente maravilésimo Dessa vida Que é Bonacour É um produto que tem um nome muito difícil É a proposta dele pra cabelo normal A cabelo seco E ele vem dessa linha Mostry Kick Que é uma linha totalmente hidratante Da Schwarz Coffee Ele é bifásico Você tem que sacudir E era um sonho meu de princesa Adquirir esse produto E quando eu adquiri Eu dei razão pelo valor dele Que não é barato Você pode aplicar antes e depois A sua escova Procebo e proteção térmica Enfim Só que, gente O toque dele é assim Parece que você fez o seu cabelo O seu cabelo pode estar reconstruído Pode estar nutrido Pode estar hidratado E falar assim Nossa, tá grosso Tá com um toque, assim, áspero Ah, meu amor Vem, joga um desse por cima Joga um desse por cima Que acabou Acabou o problema da sua vida O cabelo fica tão macio Fica tão malemante Parece outro cabelo Ele adentra nas cutículas Eu não sei como Que raiz dessa tecnologia Que a Schwarz Coffee tem Que o cabelo fica tão macio Que o cheiro dele É um cheiro de luxo É um cheiro de salão De Secamura Se eu já tivesse ido lá no Secamura Cheirar o salão dele, né? Mas é simplesmente sensacional O preço dele vale? Vale sim Mas a minha vontade É de comprar um de 3 litros Porque ele simplesmente É maravilhoso E ganhou o primeiro lugar Então se você curtiu Esse top Protetores térmicos Em spray Tem algum produto Que não veio pra cá E você quer que eu faça A resenha dele Ou você tem algum aí Que salvou o seu cabelo Que você ama Deixa aqui embaixo Nos comentários E fique atento aí Nessa semana Porque teremos mais Tops maravilhosos Da brilhosidade Fiquem com Deus Beijo E não esqueça O nosso likeão, viu? Tchau Tchau